Para mim, saber gerir o tempo é pensar em cada tarefa que eu tenho para fazer e estabelecer um prazo para realizar. É organizar o tempo de forma a conseguir fazer tudo o que você precisa e quer fazer, sem ficar cansado, mas não vou mentir que não sou bom nisso, não sei fazer isso direito. É organizar as minhas tarefas obrigatórias da universidade e outras associações que estou inserida, de modo a conseguir conciliar com tempo familiar e tempo com amigos, tendo sempre em conta os meus objetivos principais. Tento sempre levantar-me uma hora mais ou menos razoável para tomar o pequeno almoço e fazer as minhas coisas e organizar o meu quarto, porque acho que sem ter as coisas organizadas não consigo ser produtiva. Tento organizar o meu dia de dia para dia, de modo a evitar stress e a conseguir cumprir tudo o que desejo, mas em alturas de maior stress tento sempre planear com uma semana de antecedência quais são os passos a tomar. Para me organizar eu costumo tentar planear ao máximo e da melhor forma a minha semana e tentar seguir esse planeamento pelo resto da semana. Normalmente não dá certo, mas a gente tenta. Tento fazer tudo o que tenho planeado, o que surge, e só vou dormir quando consigo fazer tudo. Tento fazer tudo. Tento fazer tudo o que acontece. Tento fazer tudo. Tento fazer tudo. Tento fazer tudo. Tento fazer tudo. O que é o que é o que é?